E meninas também, estou aqui com mais uma abertura de caixa da Avon e essa é a campanha 11. Aqui é a folha de conferência, que são os plásticos de proteção. Então, vamos começar. Já passei álcool em gel e tudo, por isso que aqui está manchado de álcool em gel. Esse aqui é meu, que é meu espírito. Eu sei que é masculino, mas eu amo esse perfume. Sempre estou pedindo ele, então para quem não conhece, é esse aqui. Passei álcool em gel e tudo por causa do vírus, né gente? Tem que estar protegendo. Pedi esses cremes para mão, que estava super... Um valor super legal no outlet. Vou estar abrindo aqui, os dois. Foram dois de cada, só um minutinho que eu vou estar mostrando. São desse tamanho. São de 30 ml, então foi dois de cada. Essa é a delicadeza flor da pele. Na verdade, quatro de cada. E esse é o irresistível. Então, foram quatro de cada. Vou pedir esse esmalte. Esmalte. É assim. O material é meio enborrachadinho. É assim. O material é meio enborrachadinho. Super top. Então, vou pedir todos esses daqui. Também esse hidratante e iogurte 200 ml. Ele estava com preço super top. Ele estava com preço super top. Pedi dois. Três. Isso daqui foram para alguns clientes que já foram vendidos e foi a árvore de bijuterias. três. Muito lindinho. Foram três. Super interessante. E diferente. E isso aqui foram quatro para deixar de pronta entrega para algumas clientes que eu tenho que comprar essas coisas de lá. Vou estar mostrando para vocês aqui. Então, é isso. É o descascador e boleador de fruta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.